Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, olha só. Olha esse aqui. Virei babado de cachorro agora. Mas ali é bobo, né? Porque eu sou homem. Tô rindo aqui, galera, mas... Rapaz, eu tô triste por dentro, tá? Muito triste. Foi uma tragédia, uma das maiores tragédias que aconteceu aqui no meu lago. A minha ideia foi na caixa d'água. Olha só. Agora eu fui... Mexi na caixa d'água, esqueci isso aqui de ligado, ó. Aí, ó. Morreu o pirarara, morreu o bico de pato. Olha o tamanho desse pirarara aqui, galera, ó. Olha só que tristeza. Eu costumo dar uma olhada aqui de noite. E ontem eu fiz isso. Ai, ai, que tristeza. Que tristeza. Olha o tamanho, galera, olha. Vai brigar, rapaz. O negócio tá sério aqui. A de cima é fêmea, tá? Ai, já sabe. Olha aí, que tristeza. Rapaz, galera, tem gente que acha que é frescura, né? Mas você pega um amor, você vai criando espesso e vai... Quem cria sabe. Todo dia tratar. Triste demais. O lago tá aí, ó. Limpinho. O xarelzinho aqui, ó. Tá comendo que é beleza. Ó. Ó. O xarelzinho aqui, ó. O xarelzinho aqui, ó. 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 Tchau, tchau. 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 É só vocês para tirar a minha atenção mesmo da tristeza que aconteceu. Tchau. 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 Vamos lá. Tudo que é não comer carniça, né? Colocar um negócio aqui em cima pra não poder cavar ainda. Uma espelha. Olha o pé de pimenta. Olha o pé de pimenta. Olha o pé de pimenta. Corre esse risco, né? Fique com Deus e até o próximo vídeo, galera. Valeu. Bate na câmera pra mim.